Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo Mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas que você não deve fazer aqui na Áustria. Então, bora lá pro vídeo! Então hoje eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, algumas dicas bem bacanas, algumas coisas muito válidas pra você estrangeiro, pra você brasileiro, que vem morar pra Áustria, que vai morar nesse país e que vão te ajudar muito quando você chegar aqui, pra você não fazer isso, pra você não ser multado também, porque muitas coisas você às vezes nem sabe quando você deixa o Brasil e você vai aprendendo isso aqui ao passar do tempo e muitas coisas é sempre bom a gente saber pra evitar. Uma delas, lixo aqui na Áustria. O lixo é tudo separado certinho. Gente, não vem com essa de jogar um papel com o plástico ou jogar uma fralda de um bebê, por exemplo, num lugar errado, numa lixeira errada. Porque se tiver câmera e eles vão ver você jogando, você vai receber uma multa em casa e bem salgada. Então assim, leve muito a sério a separação de lixo aqui na Áustria e na hora de você jogar o lixo também, que você vai no lugar e joga os lixos, né? Tem os... depende dos prédios que você mora, já tem embaixo bem certinho, né? Tudo separadinho, os tambores, onde você joga cada um dentro. Ou mesmo que nem aqui na região onde a gente mora, tem um lugar só ali que você vai e ali você joga o papel no lugar, o vidro no outro. Eu vou trazer um vlog mostrando pra vocês como é o lixão aqui na Áustria, como é esse lugar onde a gente vai jogar o lixo, como funciona bem certinho a coleta de lixo. Mas eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Preste muita atenção na hora de você jogar o lixo na lixeira. Eu conheço pessoas aqui que jogaram lixo, por exemplo, na frente do mercado. O mercado tava fechado, parou lá, jogou um lixo lá dentro da lixeira. A câmera pegou a placa do caro e a pessoa recebeu uma multa em casa salgada porque foi lá e jogou um lixo na lixeira errada. Ou seja, nem pode parar assim em qualquer lugar e jogar o lixo. Então, aqui isso funciona e muito bem e leva isso muito a sério. Sobre a separação do lixo, na hora de você jogar o lixo, na hora de você estiver... Se você estiver em algum lugar e você vai jogar resto de comida fora, não coloquem qualquer sacola e deixem... Ou seja, deixem na frente da rua. Porque se a vizinha ver você deixando na frente da rua algo que, assim, não pode, ela mesmo vai te denunciar. Então, assim, eles são muito certos disso. É muito organizado e leva isso muito a sério aqui na Áustria. A separação de lixo e também na hora de você jogar as coisas nas lixeiras quando você estiver na rua por aí. Um outro ponto que eu quero contar pra vocês, assim, que você vai perceber isso, assim, nitidamente, quando você vier pra cá, é a buzina do carro. No Brasil, isso é algo muito normal, né? A gente culpar a buzina, você vai estar na rua, você escuta na avenida, estão tudo buzinando, ou seja, cidade pequena, você vê isso ainda mais. E nas grandes cidades também, né? O trânsito, aquela muvuca, aquelas buzinas. Gente, aqui não é assim. O trânsito, por ser muito bem organizado, tem certos lugares que você nem pode buzinar. E se você buzinar, gente, eles pegam a placa do carro e eles te denunciam e vem multa e não é brincadeira. Então, cuide muito na hora de você buzinar. A buzina é algo assim, aqui, eu vou te dizer algo assim, bem claro. Se eu era pra usar a buzina, eu penso assim, ai, meu Deus, acho que não. Eu levo isso, assim, é um complexo que eu já tenho, porque não é algo normal. Se eu sair daqui e dar umas buzinadas, a vizinha vem pra fora, olha, ela vai achar que tá acontecendo alguma coisa. Então, a buzina é algo aqui na alça que você escuta, mas é assim, pouco, tá? Às vezes tem alguém, um austríaco meio doido na rua, tá revoltado e aí começa a buzinar, mas aí todo mundo fica olhando e, ó, achando que ele tem problema. Então, a buzina não é igual no Brasil ou no Paraguai, que é algo que você escuta e muito. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, e, assim, já aconteceu comigo e é algo muito chato e é algo, assim, que você tem que tomar muito cuidado aqui na Áustria é quando você vai estacionar o seu carro num lugar pra você, por exemplo, ir numa loja. Você vai no centrinho de Felker, por exemplo, é uma cidade ali próxima da minha casa. E lá tem várias lojas. Então, às vezes eu vou lá, eu gosto de caminhar com as crianças do calçadão e ir lá nas lojas. Então, quando eu vou lá estacionar o carro, preste muita atenção aonde você estaciona. Por quê? Olha o que aconteceu comigo. Eu fui lá, estacionei o meu carro, por exemplo, numa faixa, só que dizia, assim, 150 metros, não pode estacionar carro. Só que no chão estavam marcadas as listras. E eu não olhei pra placa em cima. Eu estacionei simplesmente dentro da lista, certinho, né, onde é o estacionamento. Quando eu cheguei lá, o policial estava multando o meu carro e eu disse pra ele o que aconteceu, um barum. O Galê falou assim pra mim, porque você estacionou aqui e durante as 8 da manhã e as 18 horas, aqui não pode estacionar ninguém, porque aqui é um lugar onde descarrega produtos pra esse salão, pra esse restaurante. E a placa tá aqui do lado. E eu não vi. Eu não vi aquela placa. Eu estacionei certinho, mas... Daí eu disse pra ele, tá, mas eu já tô aqui, já vou tirar o carro. Ele falou, isto suspeit. Ele falou assim, já é muito tarde. Não tem conversa. Eles não vão te perdoar porque agora o fulano apareceu aqui com o Carlos. Não. Eles te multam. Eles multam você justamente pra você aprender a não fazer mais. Então, não tem perdão. Cuide muito onde você estaciona aqui na Alça, seu caro. Mesmo aqui na escola, onde eu levo o meu Arthur, tem um lugar ali que diz bem claro a placa que você não pode estacionar ou subir àquela rua da escola pra deixar as crianças de tal horário pra tal horário. Não pode. E leve a sério. Porque sempre tem policiamento aqui lá embaixo olhando. Sempre o diretor tá lá fora olhando os caros que sobem e descem. Aqueles que deixam estacionados. Eu já vi ele tirando foto da placa do carro estacionado. E fez um anziger. E fez uma denúncia e denunciou o carro que estava estacionado lá. Então, assim, leve isso muito a sério. Aonde você estaciona, às vezes você pensa assim, Ah, eu vou deixar cinco minutos, só vou lá no banco e vou sacar um dinheiro. Já vem e já vou embora. É tarde. Então, assim, não. Nem é cinco minutos, nem é três minutos, nem é dez. Se você estacionar, olhe bem. Se não tem uma placa ao redor marcando que é proibido, cuide bem. Se tem que pagar o ticket, paga. Porque eles controlam mesmo a que é controlado. Então, assim, não vai na sorte. Uma outra coisa que eu quero contar pra vocês, assim, que é muito válido, você brasileiro que vem morar pra cá, não faça compras em um supermercado só. Isso é algo, assim, bem normal aqui. A gente vai em dois, três mercados. Claro, a gente vai em um só, que a gente compra a maioria das coisas, né? Por exemplo, aqui perto de casa tem o Hofer. Eu gosto muito de ir no Hofer, no Lidl. Então, eu vou no Hofer, eu compro algumas coisas. Mas, por exemplo, o Carmes, eu gosto de comprar no Merkur. Algumas coisas de produto de limpeza, eu gosto de comprar na DM. Por quê? Porque realmente dá uma diferença muito grande no preço. Então, analise bem, olhe bem aonde vocês compram. Às vezes você vai chegar, você não vai perceber isso logo. Mas você guarda o ticket que você faz as compras pra você começar de perceber. Vale muito a pena você comprar em vários lugares. Não só em um supermercado. E assim, gente, às vezes você pensa assim, nossa, mas eu vou estar gastando isso em combustível. Eu falei, vou pra um mercado, vou pro outro mercado, vou pro outro mercado. Não. Aqui na Alsta, a gente recebe em casa toda semana, né? Você vê em casa os folhetos do Lidl, do Hofer. Então, assim, você já vê ali que, ah, semana que vem vai ter uma promoção ali. Vai ter uma caída promoção lá no Merkur. Então, assim, você não precisa estar indo lá. Você já vai observar em casa mesmo, quando você recebe os folhetos, que tem muita promoção. Então, vale muito a pena você ficar de olho na promoção, sim, e comprar em vários mercados. Falando em mercado, gente, às vezes a gente vai no mercado e você vê um pepino ou uma fruta, né? Uma manga bonita. Nossa, olha que linhas essas mangas, né? A gente sabe que vem do Brasil, vem de algum lugar. Você pega na mão. Tome muito cuidado. No próprio mercado, tem a luva que tem do lado das frutas, tem do lado dos pães. Eu vou deixar aqui uma fotinha na tela pra você ver que todo lugar tem a citação que você pega a luva. Então, use a luva, porque se tiver um austríaco e eles te xingam, eles não estão preocupados se você gosta ou não gosta. Então, usa a luva, pega certinho, faz certinho como é, como eles pedem, pra evitar você se incomodar com ele. Porque aquilo que eles têm pra te falar, eles te falam. Eu já falei pra vocês, eles são pessoas muito diretas, muito sinceras, e às vezes extremamente chatos, e que chega até a doer em nós, brasileiros, porque a gente é diferente, a gente não é muito, né, de fazer esse zauê por esse tipo de coisa. E eles não. Então, usa a luva, mesmo na sessão dos pães, usa a luva certinho pra pegar aquilo que você vai levar pra sua casa. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, assim, gente, e muito sério, e que eu falo assim, já falei em vários vídeos, não venha morar pra Áustria sem saber falar o básico do alemão, ou pensando assim, ah, eu vou aprender tudo lá. Gente, morar aqui sem falar a língua é extremamente complicado, porque você tem que trabalhar aqui, você tem que viver, você precisa do ponto de cada dia. Então, ele não cai do céu, você precisa trabalhar pra ganhar o dinheiro. E o que que acontece? Ah, mas eu falo inglês. Tá, ok, vai te ajudar. Vai, vai te ajudar em muito. Mas, você vai num médico, você vai numa padaria, às vezes aquela pessoa lá na padaria não fala nada em inglês, ela fala só alemão. Você vai no caixa do supermercado, aquela pessoa que pergunta uma coisa, ela nem fala às vezes o inglês, ela nem entende às vezes. Vai te dificultar, você vai levar muito pontapé desnecessário. Então, assim, preste atenção, aprenda a falar o alemão, gente. Isso é, assim, é evitar sofrer aqui. Porque quem não fala a língua sofre aqui na Áustria e sofre mesmo. Porque não é fácil você viver num país sem falar. Então, aprenda a falar. Compre um dicionário, se esforce, ao menos o básico, gente. Mesmo que você fala errado, mas você entende eles, isso já te ajuda. Porque eles sempre vão perceber que a gente é estrangeiro. Isso é fato. Só no jeito que a gente anda vestido, eles já sabem que a gente é estrangeiro. Só no jeito que a gente pronuncia, o que a gente fala, eles já veem, ah, essa pessoa não nasceu aqui, essa pessoa fala, ela veio de um outro país. Isso é normal. Eu falo o alemão de criança, mas o meu alemão é falado diferente do que o meu filho, que vai aqui na escola. ele fala na gramática, ele fala certinho. Mas se você está saindo do Brasil, vai vir pra Áustria, vai morar aqui, vai começar a sua vida aqui, né? Você sonha em morar nesse país, viver aqui, você vai ser feliz aqui, vai sim, mas, gente, se esforça na língua. Isso assim, você precisa falar. Imagina você no Brasil, não falando português. Imagine você, ainda onde você está, não falando nada, não entendendo nada. como seria difícil, mas leva uma coisa em consideração. Ali é onde você está, você tem família, você tem amigos, o brasileiro é mais malhável, eles são mais, sei lá, a gente é um, nós somos um povo diferente, o povo europeu é um povo mais frio, eles são um povo direto, já falei isso pra vocês em outro vídeo, assim, eles sim, sim, não é não, chega a doer às vezes na gente, essa é a realidade daqui. Então, venha sabendo que você precisa falar a língua. Mas, Fábio, eu não vou aprender, tá? Você não precisa aprender fluente, mas, assim, saber, entender o que eles vão te falar. Se você está trabalhando numa firma, ele vai te mandar pegar, por exemplo, um papel, você não sabe o que ele está te falando, ele já vai te xingar, porque ele já te falou, e você não está entendendo, então, você já vai pegar, assim, raiva daquele lugar, e vai te fazer mal, você não saber falar, porque isso vai sofrer muito. Então, é pro seu bem, aprenda a falar o alemão, assim, o básico, que você vai conseguir se virar aqui, que você vai ver, que você vai conseguir, amanhã e depois, muita coisa aqui, tá, meus amores? Aprenda a língua, isso, assim, é algo, assim, muito especial que eu estou falando pra vocês. Aprender a falar o alemão pra ser feliz aqui na Áustria. Bom, meus amores, essas foram algumas dicas que eu compartilhei com vocês. se vocês querem saber mais, se vocês querem saber que eu grave mais conteúdo, falando mais sobre isso, me escrevam aqui nos comentários, vocês podem me escrever, Fábio, gostaria de saber sobre tal coisa, como funciona? Eu leio todos os comentários, eu procuro responder todo mundo, e eu trago conteúdo pra vocês, daquilo que vocês gostariam de saber. Tá bom, meus amores? Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, com isso vocês me ajudam muito, muito, muito. E pra quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscrevam, ativem também o sininho, assim o YouTube mostra em primeira mão os nossos vídeos pra vocês. Me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho paisagens lindas, maravilhosas, desse país incrível com vocês. Um beijo, bem grande, no coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchus! 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 Tchus!